Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para o segundo Cafeína. Então, hoje eu vou entrevistar a professora Júlia Oliveira, que é professora da UFRJ lá do campus de Macaé. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui falando com a gente. Para começar, eu vi que você é formada em fisioterapia lá na Bahia. Isso não é um caminho típico, eu acho, assim. Poucas pessoas, eu imagino, a sua turma de formados têm seguido carreira acadêmica. Ninguém. Por que você escolheu? Foi a única da sua turma que escolheu seguir carreira acadêmica. O que levou você a vir para a ciência? Bom, então, quando eu estava no meio da faculdade, eu vi um mural, um anúncio para uma seleção, para participar de um grupo de pesquisa em neurociências, de um professor Abraão Batista. E aí eu, o que é isso? E eu sempre fui uma pessoa que eu, assim, curiosa, eu gosto de saber o que é conhecer, aprender coisas novas. E aí eu me interessei, eu falei, vamos lá, vamos lá. E aí eu fui e comecei com o professor, e aí eu entrei com a seleção, estudei com a seleção, acabei entrando nesse núcleo de pesquisa. E era neuro, neurociências, é coisa de cérebro. E eu segui, até hoje eu trabalho com neurociências, sou apaixonada. Ele estava fazendo um doutorado na época, e era um doutorado à distância. Ele estava lá em Salvador, ele era professor da faculdade, na qual eu estava fazendo a graduação em fisioterapia, e sendo orientado à distância pela professora Ana Martínez, que é daqui da UFRJ. Então a gente desenvolvia parte do projeto lá. E eu entrei no núcleo de pesquisa e aí eu simplesmente me apaixonei. Eu não sabia o que era um artigo científico. Eu não sabia ler um artigo científico, eu não sabia ler. Se me desse um artigo científico, eu, pra que isso? Eu não estou entendendo. A linguagem é muito diferente. E aí eu fui lendo, fui vendo assim, o quão interessante, né? Você tem uma pergunta, e aí você vai buscar a resposta pra aquela pergunta. E esse caminho todo, até você chegar nessa pergunta, é incrível, fascinante. Então eu me apaixonei. É, vamos lá. E aí eu pedi ao professor pra vir aqui, conhecer o laboratório da professora Ana, aqui no UFRJ. E aí eu vim, passei três semanas, me encantei mais ainda. Pedi pra fazer o mestrado, ela me aceitou. E aí foi, o caminho foi esse. Eu já tinha certeza que eu queria seguir a carreira acadêmica. Entendi. Aí você veio pro Rio porque você já conhecia, já tinha uma colaboração, já trabalhava junto com a professora Ana aqui. Exato. Aí você veio aqui pro Rio e fez mestrado e doutorado. E aí eu fiz, foi. Aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Nesse meio tempo, fiz o sanduíche, passei um ano fora, voltei. E agora eu tô com pós-doutoranda. Tá, e no clube que você falou que foi pra fora? Você foi trabalhar em Harvard, durante o seu doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche. Os pães são, é o doutorado no Brasil, o sanduíche, o recheio, é o doutorado no exterior, é um outro lugar. E aí a Júlia foi pra Harvard, que assim, provavelmente uma das, provavelmente não, com certeza uma das melhores universidades do mundo. Talvez a melhor universidade do mundo. E aí você ficou um ano lá em Harvard, trabalhando. E aí, como foi trabalhar, assim, como foi a experiência de ir pra fora? Se você recomendaria pra qualquer outra pessoa ir trabalhar fora? Incrível, foi incrível. Eu super recomendo, porque é uma experiência pessoal também, não só profissional, é uma experiência de vida, assim, muito... É fascinante. Você vai viver uma outra cultura, você vai aprender como os pesquisadores de outro país pensam, como eles trabalham. A estrutura é um pouco diferente, a gente não tem como comparar, infelizmente. Às vezes o projeto, né, como eu até conversei com você, é um projeto, são projetos às vezes ambiciosos, né, então, que exigem, né, vamos dizer assim, um risco maior. Tem um risco maior. Então você vai, se joga de cabeça. Como é que foi o contato lá em Harvard? Por que você escolheu ir pra lá, ou te escolheram ir pra lá? E você foi financiada por lá? Ah, hoje foi o Brasil que financiou o governo federal. Foi. Não foi pelo Ciências Sem Fronteiras, porque quando eu fui ainda não existia o programa, né, mas foi pelo CNPq. Eu queria muito continuar a linha de pesquisa de visão e regeneração do sistema nervoso periférico, mas eu gostaria de conhecer esse outro lado, um laboratório, né, de conta, né, se a gente pode falar assim, conhecer como aqueles pesquisadores pensavam. Então eu falei assim, nossa, é um centro de excelência lá, então é a minha oportunidade de tentar. Então eu mandei um e-mail pro professor, professor Clifford, desse laboratório, é um outro laboratório, né, que eu vi que tem, trabalhava com neurociência, trabalhava com biologia molecular. Eu gostaria muito, naquela época eu queria muito aprender biologia molecular, porque eu sou morfologista. Então eu queria ampliar, né, meus conhecimentos. Então eu mandei e-mail pra ele, e aí perguntei se ele me aceitava. E ele pediu três cartas de recomendação. Então eu corri atrás das cartas. O negócio era sério, então. É, o negócio era sério. Então eu corri atrás das cartas, mandei, e aí ele me deu feedback, ele falou, tá, pode vir, o que é que eu preciso fazer. Então eu corri atrás, então eu pedi bolsa da Capes, eu pedi da FAPED, eu pedi do CNPq, então aí eu fui... Foi atrás de dinheiro. Foi atrás de dinheiro. E graças a Deus consegui ir sempre aqui. E aí, bem, assim, o motivo pelo qual eu acho que eu acabei encontrando os trabalhos da Júlia, que eu sei, eu vou botar o link embaixo, na descrição do vídeo. Tem uma postagem que eu escrevi no blog, lá na Porta de Marfim, sobre um trabalho que a Júlia participou, e foi aí que eu descobri que tinha uma pessoa aqui no corredor do lado, que tinha trabalhado em Harvard. E aí, era um trabalho, resumidamente, se eu me corri, se eu falava alguma besteira. Então vocês pegavam fibroblastos, que são umas células plásticas, que podem mudar mais, podem virar outros tipos de células. E aí vocês conseguiram programar, ou seja, transformar esses fibroblastos em neurônios, em placa de cultura. E, além de ficar mais legal, vocês conseguiam modular, estudar se os neurônios estavam presentando dor ou não. Como é que, qual foi a sua participação? O que você fez nesse trabalho? Pois é, logo que eu cheguei, esse projeto já tinha de um ano e meio a dois anos. E não estava andando muito. Para esse projeto era necessário, primeiro, fazer uma triagem dos fatores de transcrição, que são importantes no desenvolvimento daquele tipo celular específico, no caso, no nosso receptor. Então, os fatores de transcrição são proteínas que ativam ou desligam o gênero. Tinham já, esses fatores de transcrição já tinham sido selecionados, eram 15. Mas, assim, eles faziam as combinações dos fatores para ver, usavam aqueles fatores nas células, certo? Nos fibroblastos, para ver quais fatores eram inibitórios ou estimulavam aquelas células a diferenciar no nosso receptor, que era a célula de interesse da gente. E não estava dando certo a mistura, eles usavam a estratégia de tirar um por vez, né? E aí não estava dando certo. Então, de milhões de... 15 vezes você vai tirar um por vez, tem só 15 aí, você vai fazer as combinações, são infinitas combinações para testar. Tirando um por vez, eu estava vendo que não estava acontecendo, não estava muito bem, né? Comecei a buscar na literatura, né? Vi, assim, que alguns pareciam ter mais importância no desenvolvimento do nosso receptor do que outros. Então, aí eu comecei a fazer combinações, de acordo com a minha intuição. E com a literatura, claro. Então, eu fui fazendo essas combinações e aí cheguei aos 5 fatores. Que deu super certo e aí depois a gente foi caracterizar. Todo o protocolo, né? De clonagem de DNA, purificação de proteína, tudo isso, participei. Pra mim, o mais importante foi ter dado certo. Porque, assim, no meu último dia de trabalho, no meu último dia de trabalho, depois de um ano, exatamente no último dia, eu sentei com o postdoc, o neurologista, né? Que também colabora no projeto, o primeiro a todo o trabalho. E ele, quando ele fez a letra fisiologia, acerto, despoarizou. Então, era o nosso receptor, quer dizer, era o neurônio, né? Então, ele estava sentindo dor. Estava sentindo dor. Então, foi assim... Foi bem legal. Você levou um ano, um ano trabalhando, um ano inteiro trabalhando, de domingo a domingo, pra conseguir lá o primeiro neurônio que sente o corpo funcionando. Assim, isso eu acho que isso mostra o como que... O que demora tanto pras pesquisas serem concluídas, assim, né? Parece simples lendo de fora, mas o troço pode complicar muito. Então, eu acho que o que eu escrevi na postagem é como que isso pode empaquetar no uso de animais de laboratório. Porque uma das coisas, no meu ver, que é pior pra uso de animais de laboratório é quando você tem que testar alguma coisa que leva a dor. Porque você não pode, por motivos óbvios, dar um analgésico pro camundon, se você quer testar alguma coisa que causa dor ou não. Então, como é que você acha que fazer um neurônio que sente dor pode ajudar nos animais de laboratório? Na verdade, esse modelo, ele é mais interessante por ele usar a célula específica do paciente. Então, você tá deixando de usar no animal, você tá deixando esse modelo animal, que, inclusive, não necessariamente, apesar de ter um genoma parecido com o nosso, não necessariamente vai ter o mesmo efeito de uma célula humana. Então, isso já é uma grande vantagem. Você tá tirando também esse problema, né? Do animal que você não pode dar um analgésico, então ele tem que sentir dor pra fazer o experimento. Então, isso também é importante. Você tá deixando de lado esse problema. E o mais interessante é usar uma célula que é específica do paciente. Então, estudar aquela célula daquele paciente. E testar drogas específicas, com a célula específica daquele paciente. Não, eu não sabia. Eu não tinha dado conta, assim, que você podia usar, obviamente, a célula do próprio paciente, que é muito mais interessante. Com a patologia, né? Porque ele tem a doença do paciente, você não precisa de um modelo, você usa o próprio paciente e você pode testar as drogas que você vai usar depois naquele próprio paciente. Isso é super interessante. Muito legal. Então, saindo do passado e indo pro presente. Sim, se você tivesse que explicar pra dona Sofia, minha avó de 85 anos, o que você faz no laboratório hoje? O que você falaria pra ela? De uma forma objetiva. Eu trabalho com neurociência, então, eu investigo... Na verdade, eu estudo a regeneração do sistema nervoso periférico e eu, hoje, minha linha de pesquisa é no campo da medicina regenerativa. Então, eu faço uma lesão no nervoso periférico de modelo animal, que é o dombo, e aí eu uso estratégias terapêuticas pra regenerar esse nervo. Eu investigo essas estratégias terapêuticas, né? Então, eu uso técnicas, uma técnica microcirúrgica, um tubo biodegradável, um coto do nervo ou outro, né? E eu testo se esse tubo, ele é um bom substrato pra esse crescimento do nervo. Eu uso células-tronco, atualmente células-tronco mais nem que mais, né? Que são células adultas. Estão sendo bastante estudadas, atualmente, porque apresentam diversas vantagens na terapia celular. E eu estou conjugando agora, no pós-doutorado, todo esse trabalho, a terapia gênica também. Então, eu estou forçando essas células, mais nem que mais, a liberar fatores de crescimento que são importantes, que levam, estimulam o crescimento do nervo. Então, eu estou juntando a técnica microcirúrgica, a terapia celular e a terapia gênica. E aí, daí, estão deixando isso no camundongo, mas a ideia é depois passar isso pra tentar recuperar o movimento de membros, de pessoas que perderam o movimento dos braços. A importância desse trabalho é justamente esse, né? Depois levar pra quênica. E pensando no futuro, agora. Eu falei no começo que você veio de uma área não acadêmica. Então, você veio de fisioterapia pra uma área acadêmica. Você se arriscou no meio acadêmico e está indo pós-doutorado e como professora em Macaé. E como é que você vê a carreira científica hoje? Depois que você passou por tudo isso, uma pessoa que fez o SISU, se inscreveu agora no SISU, nessa semana, e vai entrar pra universidade. Como é que você vê, assim, você faria de novo? Ou você mudaria, assim, de área? Eu faria porque a escolha, quando eu fiz a escolha, eu tinha noção desse caminho que eu queria seguir, né? Essa carreira acadêmica. Porque eu tenho paixão por isso, eu tenho paixão por dar aula, eu tenho paixão pela pesquisa, pela ciência. Mas, né, a gente sabe que é uma carreira, né, que tem um caminho longo até você conseguir de fato ser empregada, né? Que é passar no concurso, vai professor. Ou você vir passar no concurso numa instituição de pesquisa, como a FIFCruz, o INCA, o INCA. É uma área financeiramente não atrativa, apesar de ter muitas oportunidades. A gente sabe que são dois anos de mestrado, mais quatro anos de doutorado, né? E a gente, e depois pós-doutorado, né? Até você conseguir passar no concurso. Então, é um longo caminho, né? E nesse caminho, a gente, os pós-graduandos ganham uma bolsa. No mestrado, se não me engano, é mil e pouco. E no doutorado, dois mil por mês. Então, é uma bolsa, não é salário. A gente não ganha salário, a gente não tem direitos e deveres trabalhistas. Não ganhamos por insalubridade. Então, não é financeiramente atrativo. Então, quem realmente se preocupa mais e tem independência mais cedo, eu acho que, eu não acho que deveria seguir essa carreira. Mas se a pessoa realmente tem persistência, tem condições também, né? E tem essa paixão pela carreira científica, se ela puder, eu acho que sim, ela deve seguir. Como eu fiz minha escolha. Então, tem que ser... Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que pensar direitinho se realmente a pessoa gosta para seguir. Porque é um caminho longo. E a gente sabe que precisa de persistência, precisa ter um perfil persistente, um perfil colaborador, um perfil criativo, né? Então... Um caminho árduo. Arduo. Então, eu leio isso. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, tem um botãozinho embaixo para dar o joinha. E aí, mais pessoas vão conseguir ver o vídeo. Se enxergue no canal, que você recebe as atualizações por e-mail. E compartilhe nas redes sociais. Se você gostou, que seus amigos poderem ver. E depois a gente volta para o outro vídeo. Obrigado. Obrigado. Não é ao vivo. Não é ao vivo. Não, né? Então, pera aí. Por isso é igual aquele... Ao vivo pode ser pior. Por isso é igual aquele Bruno em Barretas, né? Vamos no ver. Obrigado.